Ok, Mari Leide, gostaria de que você nos falasse um pouquinho do curso TST Expert que você participou nesse dia 20 e 21 de setembro. O que você achou do curso, o que você mais gostou, o que pode estar melhorando sobre os palestrantes, sobre os temas? Bom, primeiramente eu quero agradecer toda a equipe, estão de parabéns. Foi um curso gratificante para os que já estão no mercado e para os iniciantes, que é o meu caso. Como iniciante, eu percebo que temos ainda muito o que aprender. E para aqueles que estão no mercado, nunca deixar de levar para frente os estudos. E quanto à equipe, são pessoas realmente capacitadas, são pessoas solidárias e conseguem passar a informação e a mensagem que nós viemos buscar no curso. Para quem não veio, eu sugiro que participem dos cursos que virão, porque realmente são informações riquíssimas e eu posso afirmar com certeza. Hoje eu vou sair daqui com uma bagagem que talvez o mercado, quando eu for para o mercado, eu posso dizer que eu estou preparada. Bom, o curso em si achei maravilhoso, sou estudante ainda de segurança do trabalho, os palestrantes são maravilhosos, conseguiram passar o conteúdo e eu consegui assimilar bastante coisas. Bom, foi bem proveitoso assim, valeu a pena o meu investimento, eu vim de Manaus, Amazonas e só tenho a agradecer a vocês. Ok, muito obrigado. Para que o nosso aprendizado seja cada vez maior e que os palestrantes promovam cada vez mais esse tipo de curso, que só vai engrandecer a nossa classe e nos trazer mais e mais conhecimento. Vocês estão de parabéns, foi maravilhoso. Eu venho de Brasília, sou iniciante no curso e espero ser, com a ajuda de vocês, uma excelente profissional. Meu nome é José Roberto, sou técnico de segurança do trabalho, moro no interior do Maranhão, mais precisamente em Grajaú. Para mim está sendo muito gratificante estar participando de um evento como este, um evento de grande relevância e importância para nós da área de segurança do trabalho. Um curso como este de atualização na nossa área, visto que as normas, as leis estão em constante modificações e, diante da temática que está sendo abordada aqui, esse curso veio de encontro à nossa necessidade. Gostei muito, os palestrantes super capacitados, super dinâmicos, gostei muito. Espero ter outras oportunidades de participar de eventos como este e só tenho a agradecer. Até a próxima. Então, meu nome é Andréia e eu vim de Barra do Garças, no Mato Grosso, para estar fazendo esse curso, porque para a gente lá, o acesso às informações do nível que eu tive aqui durante esses dias, esse sábado e domingo, é meio complicado e difícil. Não tem, assim, profissionais tão qualificados que vão dar assistência para a gente no interior, né? Então, a gente fica mais à mercê de coisas da internet e, através da internet, né, que não é um ponto negativo, eu tive conhecimento com o Nestor, né? E aí, vim fazer o curso, fiquei muito satisfeita, porque agregou muito conhecimento, tirou muitas dúvidas, né? E, assim, é bem válido, porque, igual eu falei, a gente não tem acesso a esse tipo de qualidade de instrução no interior onde a gente mora. Então, assim, sem dúvida nenhuma, foi perfeito, foi de muito, eu acredito que vai ser de muito aprimoramento, até dúvidas que eu tinha a respeito do meu trabalho no canteiro de obra, que eu trabalho no canteiro de obra, sou técnica de segurança lá. Então, assim, tiraram as minhas dúvidas, então, me ajudou bastante, foi até além das minhas expectativas, eu gostei muito. Isso é um curso muito importante, principalmente para nós, que já atua na área de segurança de trabalho, eu que já sou técnico de segurança, então, está relembrando alguns temas, lembrando, discutindo, conhecendo novas pessoas da profissão, né, trocando materiais, experiências, e também, né, colocando aí, tendo a chance de conhecer novos profissionais, os instrutores altamente preparados, dedicados nessa área, para estar passando conhecimento, está dividindo informações com as pessoas. O curso, na minha área de gestão, foi bem interessante, porque o RH e a segurança do trabalho caminham juntas, e foi uma forma de aprendizado, para elaboração, o que pode estar sendo verificado no PPRA, no PCMAT, no PCMSO, e a vantagem da psicologia organizacional, que mesmo sem ela, nós não trabalharíamos a segurança, devido à relação interpessoal, juntamente com o pessoal, e o caminho junto mesmo, nos dois, para um trabalho eficaz. Vocês vieram de onde mesmo? Nós viemos de Água Boa, Mato Grosso, 650 quilômetros daqui. Ok, agradeço muito a participação de vocês, que têm desempenhado, vindo dessa distância, para estar participando conosco aqui, em Aparecida de Goiânia e Goiás. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu sou Elisângela, vim de Rio Verde, Goiás. O que nós vimos em dois dias de curso, veio somar e agregar, né, como sou formando agora na área, sou apaixonada na área, então, quando conhecemos pessoas da nossa área, a gente fica feliz. E os palestrantes são pessoas, assim, que conseguem passar para nós o que nós viemos buscar. Vimos psicologia aplicada no trabalho, vimos parte de PRA e SIPA, né, com o Nestor. E tem o Elson, que deu a parte de SIPA para nós, programação de SIPA. Então, assim, para mim foi uma grande avalia e só tenho a agradecer. Obrigada. Bom, galera, eu, assim, esse curso, para mim, ele está sendo muito importante, porque eu, na verdade, estou estagiando. Já tem um ano e meio que eu terminei. E, então, eu estava buscando me profissionalizar mais, né, conhecer mais na área. E quando eu vi esse curso na internet, então, eu sabia que aqui ia ser uma fonte muito importante, onde eu ia ter, tirar muitas dúvidas. Então, assim, para mim está sendo muito gratificante. Aprendi bastante com esse curso e recomendo que você faça, porque com certeza você não vai se arrepender. Você vem de onde mesmo? Eu vim de Brasília. Brasília. Ok. O que você achou dos temas abordados? Muito importante esses temas. Eu, pelo menos, tirei bastante dúvidas que eu tinha. Eu já vou com outra bagagem para casa. Ok. Agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto